Diz uma pra gente, que só é o Tudinho. Oi, Tudinho. É de caridade, tá aqui? Não, velho, peraí. O que você fez? Eu ia querer botar você. Eu fiz isso por querer. Quero botar tudo logo. Ah, é o Pedro que tá botando. É você, Pedro? Não sei, mano. Foi no 200, vamos tentar no 200. Não, 200 é mais forte. Esse moleque tá louco, hein, mano? Vai ser legal. Vocês ouviram ele na escola, com o moleque. Aí se vê o professor... Ah, a gente tá ali depois. Pô, eu peguei o link agora. Mano, não sei lá o que eu pego, velho. Ah, já deu. Pink Gold Peach. Ué, ela é rosa, ela é... Cadê a pontinha? É a próxima escolha, peraí. Metal Mario. É, eu vou de Yoshi porque eu tô... Falta que eu tô... Mentira, velho, sai daí. Eu que vou de Yoshi. Sai daí. Não, tu pode escolher também. Tô mandando. Tô mandando. Tô acabando aqui, velho. Tá bom. Ah, velho, sei lá o que eu pego. Tá, eu vou pegar Yoshi, velho. Uh! Mas não quero pegar Yoshi. Obrigado. Ah, eu queria Yoshi, mano. Então eu pego Yoshi. Eu não quero, mano. Ah, vai receber. Ah, o filho do Bowser, mano. Ah, o filho do Bowser, mano. Eu tô comendo. Tem que pegar o cara que eu vou com o peixe pra você ir com o peixe. Tá, vai. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Essa foi estranha, cara. Caramba, eu curto esse gamepad do Wii U, irmão. Tô dizendo que o Wii U é pra eles de viado? Tô louco. Tô louco, velho. Tem que luz de prova de vocês aqui, né? Nossa, professor... Tô... Tô... Mano, e minha moto ali agora? Não, não quero. Que junto? Apertaram o B, velho. Aperça o Lato no mundo da moto. Mano, olha minha moto, velho. Só briga. Sua moto tá... Sua moto tá... X, que merda, assim. Não, não sei, tô na boca. Olha, olha a minha moto, mano. Pô, não tem a motinha do tubarão, velho. Nossa, o cara aqui tá... Partiu. Peraí, tá bonitinho? Quem que é a Bruna aqui, tio? Vai, Silascar. Pô, não tem a motinha do tubarão, velho. O que que é o Link? Sou eu. Ah, então você ou o viagem? Você é verdade. Pode ser, pode ser isso daí mesmo, esse turn aí, hein? Pode ser alto, tá bem? Colô do surro, tá bem? Ih, pode ser alto, bem lindo, papai, bem lindo. Ih, bem-vinda mais vídeo. Vou mandar isso daí, mano? É louco. Ai, eu tô... Ah, não. Ah, não. Ah, porra? Ah, tem que ficar lá. Ah, acelera. Eu falei um, dois, dois... Pô, eu não tô conseguindo mexer. Virar o analógico. Eu não tô conseguindo virar o analógico, peraí. Que que eu faço? Tô sairando, peraí, peraí, peraí. Pô, peraí, moço, moço, moço. Pô, minha analógica não tá virando aqui, ó. Minha analógica não tá mexendo. Não, 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 não. Tá virando. É qual? Ah, é por isso. Tem que dirigir, cara. Ah, sim. Ah, que louco. Ah, tá, sim, pessoal. Opa! Ai, 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 perdi a estrela? Não, não perdi. Eu tô em doze, meu. Eu fui mesmo, tá? Eu. Ô, moço, tem como trocar. Não, não, não. Não, eu virar ali. Vai pro instante. Tog? Não vai atrapalhar pro sol, hein, não? Vai. Vai, Tog doze. Vai. F***, mano. É, não podia acionar. Aí, acionar aí, sim. Vai, valeu. Vai. Vai, seu desígio. Vai. Tog doze. 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 E aí? É que só se enfrava. De base a gente vai passar pra ele ser um monte de vezes. Ah, deixa eu olhar um cara assim. Ok, vamos lá. Mano, sério. Não está pra cima e não me arruadinha, velho. Rola de massinha, velho. Peguei o controle, achei alguém aqui, hein? Opa! Estou chegando em você! O que foi? Opa! Perdi meu bagulho, sacanagem! Foda de sacanagem! Foda de sacanagem! Está em ouro, Pedro! Passei você, mano! Fala certo! Idosa! Idosa! É! Estou chegando! Uh! O Lugano é brasileiro? Não, cara! É! Se não estés aqui, eu cheguei primeiro! Ah, olha o skin último! Eu cheguei segundo! Eu cheguei! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Olha o cara aqui! A brinca de toronto curioso! Vai, vai, vai! Eu sou Braulio! Eu sou Braulio! Calma a boca! Ui! É! Não, mano! Isso aqui é do Super! Tchau! Jovei eu droguei! Tchau! Jovei eu droguei! Oh, os cara tá fazendo fogo aí, velho! Véi! Você é o Braulio! Eu sou Balber Magrelo! Não, esse mapa aqui é do Super Nintendo, mano, é do Super Nintendo, ó, os caras aqui no Uberangue, velho, ó, os caras aí, ó, sacanagem aí, ó. Mano, os caras vêm aqui e vêm aqui, tá reclamando, mano. Ah, porque vêm primeiro, vêm de dificuldade, né, velho. Eu derrubei alguém aí com o meu casco de dinheita. Não, não vai pegar Blue Shell, mano, pegando em mim, velho. Pegou? É, foi o primeiro, pegando Blue Shell, velho. Eu não tenho erro não. Olha a caminheta dirigindo, olha a mel que vai dar. Eu, dois minutos, velho. Tô em sétimo. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Mano, se tiver uma criança assistindo, ela tá com medo, mano, olha aí. Por quê? Mano, olha o cara com essas máscaras aqui, mano. Você tá atacando fogo, velho. Os caras atacando fogo. Mano, por que eu tô em oitavo? Sério, eu usei o bagulho duas vezes. Os caras atacando fogo, velho. Ô, louco, mano. Ganhei um bagulho aí que... É o no infinito. Não é possível, velho. Blue Shell? Quem foi? Vai de novo, não, mano. Quem foi, velho? Nossa. O cara não sabe, respeitava. Não sei quem viu, não. Fui eu. Eu acho que a baseia, mas não foi, velho. Caiu direto no buraco. Tá usando o fulgurinho. É, quando você quer assistir, você vê. Então, você pode cair numa bala. E valeu o quê? É um buraco no chão. Eu não sei. Ô, cara, tá em primeiro? Você me desculpa. Ele já até passou. Já passei, já, mano. Mas eu joguei um Blue Shell em você. Tem problema? Não, já passei, mano. Ih, eu passei em nove, mano. Pedro, o que foi aquilo? Isso aqui é pra caridade. Pode saber se você não, não. É pra caridade. Nossa. É pra caridade isso aqui? É. Ah, sim. Pô, que legal. É, agora é que vocês falam lá na verdade. Já que vocês perguntaram, a gente tá arrecadando doações pra ACD, que podem ser feitas em acd.org.br barra jogatona e todo o dinheiro arrecadado vai direto pro ACD. A gente nem deu. Olha lá, todo mundo tem que doar aí, ó. Doa dinheiro aí também, viu? O ACD, pode ajudar. Belanzinha, duas em primeira aí. Duas em primeira, hein? Mas tô parado aí, Pedro. Eu tô jogando, eu já passei. O que que tá jogando? Eu tô jogando, eu já passei. O que que tá jogando? Eu tô jogando. Eu tô jogando, eu tô jogando. Fala aí, seu suquinho andando, apoiando ACD. A gente tem que ir logo a frente. Cogumelo, o céu. Quer que assim, velho? Caralho. Tira, tem que ter que uma flechão. Não, não. Não, não. Não, não. Porra, mano. Dá a race over no negócio aqui. É, não. Meia hora depois. Não, pera aí, pera aí, esse cara. Eduardo, vai, vai, vai. Os cara não bate, hein. O que é que eu faço com você? Os cara não bate, hein, mano. Como isso já era? Volta, ó. I believe in the fly. I believe in the touch. Os cara não bate, hein, mano. Nossa, velho. Tá em último, né, filha da Race Over. Não tem mais ninguém pra você passar agora, tá ligado? É, você conseguiu pular. A vida veio... Você é muito agressivo. Mano, tem mais uma corrida, tem mais uma volta ainda, mano. Não, não tem, né, mano. Tem mais uma. Vira assim. É que virar no montinho assim é foda, mano. É muito melhor. Não, não é só pra deixar no restaurante. São Paulo, né. Errou. A amizade acaba quando você chega na conta do vídeo. Tá. O Leonardo DiCaprio não vai ganhar Oscar hoje. O quê? O DiCaprio não ganha Oscar hoje. Curso, né? Curso. O Stallone vai ganhar. Certo? Vai. Eu já ganhei. Ah, usa o míssil aí, que é isso aí, que passou agora. Ah, queria que o bloquinho caísse pra você quebrar o míssil. Quer o míssil, quer o míssil também. O míssil vai sozinho aí, ó. Passou. Você de mal. Mano, eu acabei em 9, mano. 9? Não, é agora que os caras passaram aqui, cara. Eita. Não fui eu, mano. Aí, aí, aí. Vai, next race. Vai, perdão. Toda vida. Aí, aí, next race. Mais um, o Belanzinha. Mais um. Ah, dá, dá. Acho que dá. A part start, depois você vê. Dá pra mudar. É, você pode escolher start. Part start... Part start, rapidão. Não é demais? É, eu não mais. Eu não que precisei mudar o primeiro jogo. Só bom. Posso dar? Solta aí, troca ali. Você pode mudar pra lá. Solta, Eduardo. Aí. Aí, aí. Você está na analógica agora, hein? Agora é na analógica, mas não. Espera aí que eu estou perdido aqui. Eu estou meio perdido. Você está se morrendo. Uh, mordi alguém. Mordi outro. Uh. Ah, o filho da... Uh. Uh. Eu vou falar, só que eu não tenho mais de uma coisa. Eu posso buzinar. Eu podia ser legal que você escolheu a buzina, né, mano? Você tem farol, Eduardo. Você pode me dar uma coisa. Eu tenho? Eu quero... Mas eu não tenho. Tá bom, eu vou falar isso. Eu não tenho um farol, mano. Eu tenho um carro com um farol. Eu tenho um aí. Depois você vai tirar, né? Pode? Pode. Pode. Eu joguei fogo alguém, hein, mano? O fogo é tipo um míssil teleguiado. É, eu não. É, eu não. É, eu não. Não, não. Não, não. Ah. 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 É, eu não. 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 Ah. É, eu não. Mais uma em primeiro. Mano, tem a última pista aí já era. Faz quantos dias que você já passou pra não chegar aí? Eu parei, mano. Agora faz um celdinho. Agora faz um celdinho. Agora a pista do zeldinho já era. A gente fecha um turn aí. É a pista do zelda. É a última pista aí, velho. É a última pista aí, velho. Peguei três em primeiro aí, Feno. É a pista, boa. Mais uma, mais uma aí, ó. E o Super Nintendo, é Super Nintendo, gente? Mais um, hein. Eu vou ganhar essa, hein, mano. Por você aí, ó. O último de bigode aí, ó. Tá falando com as minhas que estão saindo agora. Que isso? Ele é desmessa. Falta indicação de indicação. Tá tranquilo, tá favorável, velho. Tá favorável, tá tranquilo. Tá falando melhor do grupo X aqui, mano. Ai, mano, eu quero passar com o meu nariz, velho. Nossa, deve ser tirar a máscara, né, velho. Se tu largar o controle aí, que pode... Eu não vou tirar a máscara, velho. Mas eu fico aí pra trás. Pelo menos que eu só descobri que eu sou o Batman, velho. Não, não. Será? Já me viu a gente. Pô, eu bati numa espada aí, velho. Podia pegar ela e matar todo mundo. Eita, mano. Tá meio violento aí. Se eu quiser. Prova. Será? Joga não, velho. Ah, jogaram Blue Shell, velho. A criança não tá nas atletas, né, velho. Aí, ó, Blue Shell só pega inimigo pra ser primeiro, velho. Vocês são foda. Fica em segundo, velho. É, é verdade. É alguém de máscara dele. Ah, os caras, velho. Ih, eu não peguei Blue Shell ainda. Vou pegar agora. Ah, morre só. Primeiro que você sabe. Porra, se eu pegasse, hein. Porra, já foi meio um já, mano. Tá bom um já, velho. Ah, mano. Foda de sacanagem, velho. Ai, caralho. Eu não falei, eu não falei errado dele. Tô indo, tô pequeno. Cresci de novo. Não, mas desde que a gente começou de campeonato, eu não falei. Esse que deu pra gente. Oh, oh, oh. O Bowser me bateu. Ah, batindo lá. A gente tava tendo esse botão até sinto pouco. Ah, peste. Já ficou no Code of Redistina agora. Ah, ele já botando esse botão até que mudou. É, você que tá em sexta. Ah, você tá em sexta. É, você tá em sexta. E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? E aí, só... Edu! Eu acho que eu peguei um cobrinho adorado e deixei o dourado a ações adoradas. Não, imagina quem é a sua filha. Ela tem o pai de máscara preta, pô. Ela tá mal, né? Será? Tem que se ver que eu vá de uma máscara preta. Mano, vocês veem bem? Eu ganho muito. Ah, velho. Eu ganho raio, mano. Eu tô chateado. Eu ganho raio? Eles pegaram raio em mim, mano? Fica aí, ó. Quatro e primeiro, velho. Oi, Edu. É difícil. Você me passou. Eu passei aqui, né? Como você tem o lixo nesse fone? Ai, 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 ai. Alô, galera. Boa, valeu, valeu. Aê, passei aqui. Boa. Acabei inônimo. Você deu uma sorte com esse controle aí, tá? Nossa, porque esse cara... Deu! É. 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 Você tá jogando? É.